Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, no programa TPM de hoje, eu e Zezé Nagy estamos recebendo o Dr. Rubens Granato. Ele que é cirurgião e faz parte do setor de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto. Muito prazer e é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, muito obrigado. Bom, doutor, eu sei que hoje, quem não quer melhorar sua autoestima, quem não quer ficar melhor com a sua aparência. E a cirurgia plástica é um dos grandes recursos atualmente pra nos melhorar, né? Agora, eu sei que de tanta procura que teve no Hospital das Clínicas, o hospital pediu aos postos pra não fazer mais o agendamento para esse tipo de cirurgia de abdômen e mamas. Como que é feito esse agendamento e essa triagem, doutor? Isso é verdade. Devido à grande demanda que existe em Ribeirão Preto e toda a região que faz parte da DIR18, que é a região que aglomera as cidades que o HC atende, houve a necessidade realmente de fazer um bloqueio parcial da chegada desses pacientes, porque não havia como operar e estar tratando todas as pacientes que nos procuravam. Além disso, hoje em dia, nenhum paciente procura o HC diretamente. Inicialmente, os pacientes procuram os postos de saúde e os médicos triadores encaminham pra cada especialidade. Então, foi feita uma solicitação devido a um número excessivo de casos que existem no HC para cirurgias, por exemplo, de mama, abdômen, face, pálpebras. Ah, tá certo. Uma perguntinha que eu vou fazer, não sei nem se dá certo. Gente, aliás, me desculpem, hoje a minha voz tá uma coisa horrorosa, mas não tem jeito. Rubens, eu gostaria que você dissesse pra gente, qualquer pessoa, independente, por exemplo, de uma necessidade de uma plástica corretiva, vão pôr a estética por exclusivo assim, ela pode, o HC atende ou não? O HC atende, desde que seja encaminhado pelo posto de saúde. Aí existe essa restrição que eu mencionei a respeito de existir a vaga ou não. Aí vai fazer uma triagem, então. E vai ser por ordem de prioridades. Na verdade, quando a estética é pela existência da vaga, não é uma prioridade. Seria pela ordem da pessoa agendar lá, ficar esperando. Exatamente, a ordem da data de agendamento. Mesmo os pacientes que já estão agendados no HC, eles são operados conforme a data do agendamento. Outra coisa que eu quero saber, por exemplo, a pessoa vai no HC fazer a mama, um exemplo. Ok. O HC também oferece a prótese ou não? Ou a pessoa tem que levar essa prótese? Não, se for uma reconstrução de mama, por exemplo, após um tumor, o próprio SUS, ele existe um dispositivo legal que o HC compra essa prótese e fornece para o paciente. No caso de uma cirurgia estética, o paciente que tem que adquirir essa prótese. E lógico que depois de uma avaliação, depois de ser feito um receituário, uma prescrição, ele leva a prótese para ser implantada no HC. Por que é que o paciente vai saber qual é a prótese certa e aonde que ele vai comprar essa prótese? Então, isso é feito depois da consulta. Então, o cirurgião que vai estar atendendo o paciente vai avaliá-la, conversar a respeito do volume, do perfil, de todos os detalhes da prótese, fazer uma receita e com a receita ele vai poder procurar os representantes, então, que vendem a prótese. Perfeito. Fiz que está suspenso toda essa parte aí dos postos para fazer um agendamento da cirurgia, você tem uma noção de tempo de espera para esses que já foram cadastrados? Olha, existem cirurgias que têm uma fila de mais ou menos uns dois anos, devido ao número excessivo, então, era uma necessidade realmente de... De bloquear essa... Muito bom. É uma loucura, mas vamos ficar bonitos, gente. Falando em beleza, em estética, olha só o que a nossa patrocinadora também nos dá de beleza. Outra dica muito legal para você, mulher, se presentear agora no Dia Internacional da Mulher é a depilação progressiva definitiva da Fisioforma. Que mulher que não quer, né? Ficar com aquela pele lisinha, livre dos pelos. Pois a Fisioforma te oferece o método mais seguro e eficiente do mercado. Depilação progressiva definitiva com aparelho de luz intensa pulsada, que mata o pelo lá na célula germinativa, fazendo com que ele não germine mais. Você pode fazer em qualquer parte do seu corpo, peles brancas, morenas, negras, sem problema algum. E o melhor, né? É praticamente em dolor. Muito bom, né? É claro que você vai ficar satisfeita com os resultados, como foi o caso dessa cliente, olha só. Melhora bastante, clareia a pele, sabe? Diminui os pelos, a proporção que você vai fazer nas sessões, eles vão desaparecendo mesmo, entendeu? E o resultado é bastante claro. Todo mundo percebe, olha, fala, é muito legal. Você viu só, é só questão de você se propor a querer ser bonita. Dê uma ligadinha, agende uma avaliação, você vai ficar com as formas em dia. O maridão que vai gostar, né Luciana? Com certeza. Agora o nosso comercial e voltamos já já. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento. Tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Se o que você quer é ser o centro das atenções nesse verão, vá até a Fisioforma. Na Fisioforma você encontra o Ultrassom Focalizado. Um aparelho que atua diretamente na gordura localizada, fazendo você perder até 300 gramas na primeira sessão. Tem também a radiofrequência associada ao plasma, que trata celulite, gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo. Agende sua avaliação na Fisioforma. Conheça os tratamentos da mais alta tecnologia e fique muito mais tranquila na hora de colocar o biquíni.